Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Eu vou conversar com a professora de sapateado, Camila Terezã. Ela está na ponta da linha para conversar com um ouvinte da Rádio Difusora. Quem procura a professora Camila Terezã para aprender a sambar? É aquela mulher ou aquele menino, menino ou menina, rapaz ou moça que vai desfilar em escola de samba ou aquele ou aquela que quer apenas curtir o carnaval? Olha, por enquanto, só o pessoal que quer curtir mesmo. Ainda não chegou ninguém para desfilar, mas com certeza seria um trabalho diferenciado e eu toparia. Para ser um bom passista, digamos assim, para sair do nada para tornar-se um bom passista, quais são os requisitos básicos, além, é claro, de gostar de samba, obviamente, né? Muito treino. Só isso. E gostar, né? Depois de gostar, é só você treinar aqui o samba, a música, o sapateado, a dança, no geral, é treino. E o primeiro passo é ouvindo pagode, né? Ou já botar num samba de enredo que é mais pesado? Ah, eu acho que tanto faz. O primeiro passo é você começar a ouvir e acompanhar o que você gosta. Sim. E o ritmo está presente em todas as músicas e depois que a gente começa a aprender a definir e acompanhar, pode ser com qualquer música mesmo. Quanto tempo há de aprendizado? Quantas aulas são necessárias, professora Camila? Eu acho que depende um pouco da facilidade da pessoa, a muda de pessoa para pessoa, mas acredito que em umas três, quatro aulas já é suficiente para sair sambando pelo menos um pouquinho. Na primeira aula, a primeiro papo seu com o candidato ou candidata, qual é? O que você diz para eles? O primeiro passo, eu acho que é relaxar, né? Porque geralmente quem vem atrás da dança, chega num primeiro momento um pouco tímido, um pouco com medo, principalmente quem nunca dançou. Mas se você relaxar e aproveitar o momento e sempre tentar não desistir, fica super fácil. Você tem um site que a gente possa acessar para conhecer mais o teu trabalho, professora? Tenho, claro, a gente tem o www.espaço-do-sapateado.com.br, tudo junto, sem o C cedilha. E tem também o Facebook, o mesmo endereço, né? Espaço do Sapateado, tudo junto, sem o C cedilha. Aqui a professora de sapateado Camila Tereza falou sobre o samba no pé, para quem queira cair na folha. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.